Mini ovo de Páscoa com morango e creme de limão siciliano. Imagina a delícia que é isso! E agora que nós estamos entrando na reta final para Páscoa, essa pode ser uma técnica interessante para você. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. E hoje eu vou te ensinar a fazer um mini ovo de Páscoa recheado com morango inteiro, a fruta in natura e um creme de limão siciliano delicioso. Então, em primeiro lugar, eu vou usar esta forma de mini ovo. Ela é do tamanho de 50 gramas e é daquele modelo em três partes. Olha, duas de acetato e no meio aquela de silicone. Isso facilita formar já a casquinha muito mais fácil do que os outros modelos. Eu também vou usar chocolate amargo, 54%, mas nesse caso você vai poder usar chocolate da sua preferência, seja amargo, seja branco, seja ao leite, você pode usar aquele que você preferir. E lembrando que, uma vez que você está usando chocolate e não cobertura fracionada, o chocolate é necessário fazer a temperagem, ou seja, você tem que derreter o chocolate corretamente e fazer um processo de resfriamento para que depois que você coloque ele na forma, ele desenforme e continue rígido, com brilho e com snap. Se você não sabe trabalhar com chocolate, pode ser uma opção utilizar a cobertura fracionada, que ela não precisa de temperagem exatamente pelo fato de não ser chocolate. É um produto completamente diferente, não só em sabor, em textura, mas também no preço. E, portanto, se você utilizar a cobertura fracionada, comunique o seu cliente, avise o seu cliente que não é chocolate que você está utilizando e sim a cobertura, porque a cobertura não tem manteiga de cacau, ela tem, na verdade, gordura vegetal e, por isso, não é considerado chocolate. Assim sendo, você tem duas opções. Se você não sabe fazer a temperagem de chocolate, use cobertura. Outro problema do chocolate também é a temperatura. Nós estamos no meio do verão aqui no Brasil, então está muito quente e para trabalhar com chocolate você precisa de ambiente climatizado. Significa dizer que o correto seria ter um ambiente controlado com ar-condicionado condicionado entre 18 e 20 graus. Mas se você mora num local onde a temperatura está acima de 26 graus, você já não pode nem tentar trabalhar com chocolate, porque, na verdade, a partir dos 27 ele já começa a derreter. Então, se você não tem essa opção, se onde você mora é muito quente e você não tem ar-condicionado para poder controlar o ambiente, aí a opção realmente é trabalhar com cobertura. Mas agora, se você não sabe fazer a temperagem e quer aprender a fazê-la, aqui no canal eu já ensinei três técnicas diferentes, que é a temperagem por micrio, que é uma manteiga de cacau especificamente feita para temperar o chocolate. A segunda técnica é a técnica por adição, que nós utilizamos o mesmo chocolate que foi derretido. Você adiciona a parte dele sem derreter e essa parte que não foi derretida, ele ajuda a fazer a temperagem do chocolate. E a terceira técnica é a temperagem por tablagem. É aquela que nós resfriamos o chocolate na pedra. Então, essas três técnicas estão disponíveis aqui no canal. O link desses vídeos vão estar disponíveis aqui em cima no card ou, então, aqui embaixo na descrição. Qualquer uma delas você pode assistir e aprender como faz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é derreter o meu chocolate e aplicar uma das técnicas de temperagem, ou seja, de pré-clistarização do chocolate. E aí sim eu vou te mostrar como eu aplico ela nas forminhas. E agora eu tenho aqui o meu chocolate devidamente derretido e já pré-cristalizado, ou seja, eu já fiz a temperagem nele. Olha que bonito! Então, ele também já está em temperatura de trabalho. Vamos ver? Olha lá, 31,5. Então, agora eu já posso utilizá-lo. Mas antes disso, eu vou te mostrar o que eu faço com a forminha antes de aplicar o chocolate, para que depois que eu desenforme ele fique perfeitamente brilhante. Então, você vai tirar esta parte e a parte do silicone, porque o chocolate vai ser inserido aqui. Inclusive, essa forma é aquela que tem a marquinha que mostra a quantidade de chocolate que você pode despejar para fazer já a casquinha do tamanho perfeito. Mas, para dar brilho, você vai pegar, pode ser um paninho como esse, limpo e de preferência novo. Poderia ser algodão, poderia ser um papel toalha. E você vai esfregar bem aqui dentro. Isso a gente chama de polir a forma. Você pode fazer isso tanto no acetato, principalmente se for uma forma de policarbonato, ou aquela forma também de polipropileno. Então, qualquer uma delas que você for utilizar para fazer os seus bombons, fazer os seus ovos de páscoa, você vai fazer isso aqui, que isso vai garantir que o seu ovo fique brilhante. E claro, se você temperou corretamente o seu chocolate. Vem aqui. E pronto. Ela vai estar pronta para uso. E agora, com as formas prontas, limpas e polidas para receber o chocolate, vai ser muito mais fácil colocá-lo num saco de confeitar, porque além de ser uma forma pequena, a quantidade é pouca também. Então, para você não fazer uma meleca, é mais fácil despejar o chocolate aqui. Vai ser muito mais simples de aplicar o chocolate na forma. E ovo de tamanho de 50 gramas não significa que em cada cavidade você vai colocar 50 gramas. Na verdade, essa referência é de tamanho. O peso do ovo, na verdade, é a combinação do peso das duas casquinhas, mais algum recheio, algum bombom para preencher dentro do ovo, que aí sim você tem 50 gramas. Que normalmente, na verdade, a gente coloca um pouco mais de peso. Então, o peso desta referência, que é 50 gramas, não significa que em cada cavidade vão entrar 50 gramas. Põe aqui, cortar um biquinho não muito grande para controlar a saída do chocolate. E vamos lá. Lembra que essa forma, ela tem uma marquinha que você consegue ver qual é o limite de quantidade que você vai colocar. Olha como é muito mais fácil utilizando um saco de confeitar. Então, agora que preencheu, você vai bater para tirar as bolhas de ar. Bate bem. Pega a outra parte que está com o silicone, veja o lado certo e preenche aqui. Ó, aperta direitinho todas as cavidades, vira aqui e olha, faz isso para o chocolate descer e ficar bonitinho até o final. Vou preencher a outra. E não coloca imediatamente na geladeira porque você vai dar um choque térmico muito grande. Se você estiver em uma temperatura controlada, ainda que seja de 18, 20, a geladeira está em uma temperatura bem mais baixa. Então, para não dar um choque térmico muito grande, deixa sempre aqui fora pelo menos uns 10 minutinhos e aí sim você vai passar para a geladeira para ele terminar de cristalizar por mais ou menos de 10 a 15 minutos, dependendo do tamanho da forma. Essa, como é muito pequena, muito provavelmente perto dos 10 minutos ela vai ficar pronta e você vai saber que ele já cristalizou corretamente porque ao invés de ficar essa cor escura, ela vai ficar uma cor opaca e você percebe que o chocolate já despendeu da forma. aí sim ele está pronto para você tirar da geladeira e desenformar. Então, eu vou esperar o meu ficar pronto. Vou deixar aqui mais uns 5 minutinhos e aí sim eu coloco na geladeira e quando ele estiver pronto para desenformar, eu te mostro. Enquanto a casca do ovo está na geladeira terminando de cristalizar, eu vou te mostrar o que fazer com o morango. Olha que bonito! Então, lave bem o seu morango, seca bem, porque ele não pode estar úmido. Então, você vai fazer isso com antecedência para ter certeza que na hora que você for aplicar dentro do seu ovo não tenha nenhuma gota de água. Então, olha aqui. Para cortar essa parte verdinha, você não vai cortar aqui no meio, porque quanto mais para baixo você cortar do morango, mais água ele solta, porque é uma fruta que tem muita água. Então, isso vai fazer com que diminua bastante a validade do seu ovo. Então, para preservar um pouco melhor o morango, levanta essa parte verde. Olha, você pode até arrancar, se for o caso, deixa assim, porque deixando assim ao invés de cortar, ele não vai soltar tanta água. Se for o caso, você pode dar, pode tirar aqui, esse pedacinho desse cabinho que ficou, mas tenta não descer demais. Esse é o limite. Então, faz isso em todos os seus morangos. E como nós estamos usando fruta fresca, esse vai ser o tipo de produto que o ideal é você fazer e entregar para um consumo máximo de até um dia. Agora, de recheios, eu na verdade, eu vou utilizar um recheio que eu já ensinei aqui no canal, que é o meu creme de limão siciliano, o meu ganache de limão siciliano. Olha que já está pronto. Aqui, ó. Então, você também não vai usá-lo gelado, mas a verdade é que você vai ter várias opções. Você não precisa necessariamente usar este recheio, que eu acho que combina, eu acho que vai ficar gostoso. Mas, neste caso, como nós estamos lidando com o chocolate, tem uma segunda receita que eu também já ensinei aqui no canal, que é o creme de chocolate. Esse de limão e esse de chocolate também eu vou deixar aqui em cima no card o link deles ou embaixo na descrição para você aprender como faz. Mas você também poderia usar um brigadeiro, você poderia usar um doce de leite e já que vai usar a fruta, que já tem uma validade mais curta, você também poderia usar o creme pâtissier, que eu ensinei a fazer em vários outros vídeos aqui no canal, inclusive no vídeo da torta de morango. A gente usa o creme pâtissier, então vai combinar perfeitamente. Todos eles você vai poder utilizar e vai ficar delicioso. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho também existe um botão em azul escrito seja membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma você vai estar dando suporte ao canal, vai estar me ajudando diretamente e em troca você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda me siga no Instagram vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos trabalhos dos meus alunos resultados de aulas práticas no Stories normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia eu mostro o que eu estou fazendo se eu estiver dando aula eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando e de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem está disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando arroba sandradias cake designer o Instagram vai me avisar eu vou lá ver a sua foto vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá e eu ainda vou compartilhar também a sua foto no meu Stories e se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando deixa seu like para mim também vou ficar muito feliz de saber que você gostou e os meus ovos já estão prontos para serem desinformados como eu sei olha não tem nada de chocolate grudado nessa região aqui todinha ele está todo descolado da forma então eu sei que ele já cristalizou então tiro aqui vou puxar a parte de silicone que normalmente sai junto e olha lá aliás sempre que eu vou manipular chocolate eu uso uma luva para não deixar marcado digital olha lá puxo aqui e nós temos a nossa casquinha perfeita e porque eu escolhi exatamente o tamanho de 50 gramas é por conta do tamanho do morango que é também muito parecido com o formato do chocolate olha lá então cabe perfeitamente eu vou tirar todos aqui da forminha e aí eu vou te mostrar uma técnica porque quando a gente tira ele daqui olha a casquinha não tem uma borda perfeita principalmente se a gente tem a intenção de selar as duas bordas então por causa disso eu vou te ensinar o que fazer para deixar esta borda aqui mais retinha possível para depois ficar fácil de selar as duas assim e desenformei todas as cascas dos ovos olha o brilho dessa casquinha não sei se vai dar para ver pelo vídeo mas olha ela está muito brilhante está linda agora aqui no maior cuidado para não marcá-la então o que fazer para que você tenha uma borda perfeita quando você usa este tipo de forma porque quando você faz uma forma de policarbonato por exemplo você tem que usar uma técnica diferente até para poder formar essa borda neste caso como a gente faz nessas formas que tem três partes ela não fica tão retinha e aí dificulta um pouquinho na hora de fechar os dois então o que você vai fazer você pode pegar uma panela de fundo grosso como essa poderia também ser uma assadeira pode ser a própria espátula de metal você também consegue esquentar o que você precisa fazer é esquentar de leve se você não tiver um soprador térmico coloca no fogo mas por 15 20 segundos tem que ser bem rápido não pode deixar a panela fervendo é só uma aquecidinha de leve que é o que eu vou fazer com o soprador pronto não vamos deixar muito quente 31 graus tá bom você vai pegar a casquinha põe aqui esfrega um pouquinho ela vai realmente ficar mais retinha olha lá e aí você pode virar no papel manteiga mesmo como a gente não vai selar agora deixa ali no papel manteiga porque aí ela fica retinha assim mesmo ou seja você vai ter que esperar ela dar uma secadinha até poder recheá-la de novo tá vendo? é fácil e aí você fica com uma borda perfeita pra depois conseguir fechar os ovos com mais facilidade tá? então faça isso em todas e depois que elas esfriarem e aí então eu vou te ensinar como colocar o morango e o recheio junto agora sim nós vamos começar a rechear essas cascas a primeira coisa pra facilitar o processo você vai pegar o lado contrário da forma coloca aqui inverte porque na verdade se fosse fazer chocolate você colocaria o chocolate aqui e esse volta pra cá então esse lado menor coloca essas partes de silicone porque dessa maneira não machuca o chocolate aí a sua casquinha não fica riscada ou coisa parecida solta daqui olha lá ela já ficou mais retinha com uma borda mais reta vai facilitar na hora de fechar então coloca aqui porque assim você manipula mais fácil eu já coloquei o recheio que eu vou utilizar que é o meu ganache de limão siciliano eu tô usando um bico perlé número 12 só pra ficar mais fácil mas se você só quiser cortar a pontinha do saco de confeitar também funciona aí você vai colocar ó no fundo não muito grosso porque lembra que tem duas partes vamos pegar o morango aqui olha acompanha o lado né o mesmo formato da casquinha cuidado pra não colocar grande quantidade de creme senão depois pode não caber olha coloca mais um pouco aqui colherinha pra espalhar que assim ajuda a assentar melhor o morango aqui dentro e espalhar mais fácil esse recheio depois se você achar que precisa de mais um pouquinho pode colocar pega outro morango põe aqui olha tá vendo não fica completamente cheio porque ainda vai ter o outro lado com um pouco mais de recheio e pronto agora é colocar um pouco de recheio lá do outro lado então agora todos eles recheados nós vamos rechear o outro lado vira aqui todos pega o recheio você sabe que no bico pode colocar um pouquinho mais porque é a parte menor do morango e na parte mais gordinha você vai colocar menos então de novo é melhor você espalhar com uma colher assenta ele aqui ó pode fazer a volta todinha mas sempre com um pouco a mais do lado do bico faz o mesmo em todos agora que os dois lados dos ovos já estão com recheio a gente já pode fechá-lo pra isso você vai precisar de chocolate temperado é ele que vai fazer a selagem pra ficar mais fácil agora de colocar uma pequena quantidade em volta de todos eles eu vou colocar mas é num saco de celufane dessa vez porque dessa forma eu vou conseguir fazer um corte pitiquinho bem bem pequenininho mesmo pra controlar a saída de chocolate olha você faz você pega um saco grande coloca um pouquinho pode até dar um nó pra não vazar pega uma tesoura e faz um corte bem 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 pequenininho bem minúsculo isso coloca nas bordas mais pro lado de dentro do que pra fora porque assim não vaza a hora que você apertar com o outro lado do chocolate aqui ó ficou um fiozinho realmente bem fininho era essa a minha intenção vem aqui e passa na borda todinha do seu ovo pode vazar um pouco pra dentro não tem problema e aí não pode esperar vem com uma outra banda ó e já imediatamente pode até pegar aqui como já tá com silicone você vem aqui ó e aperta pra selar os dois eu tenho aqui olha um spray que é próprio pra selagem de chocolate ele chama spray ice olha lá você passa aqui um pouquinho ó ele de imediato o chocolate já resfria se você não tiver esse spray não tem problema você pode deixar ele bem fechadinho assim que como o chocolate tá temperado ele vai resfriar e vai colar as duas partes em todos os ovos fechados e agora é aquela hora que vocês ficam loucos da vida que é quando eu corto e provo pra mostrar pra vocês como ficou por dentro eu aqueci um pouquinho de leve a faca pra ficar mais fácil de cortar porque eu quero um corte bem bonito bem no meio do morango então vamos lá ó o chocolate corta mais fácil gente olha isso ele encaixou perfeitamente olha lá agora tem que comer né já abri chocolate com morango e creme de limão siciliano meu Deus do céu delicioso ó muito bom viu como ficou uma delícia parece trabalhoso mas na verdade é fácil se você parar pra pensar várias coisas você pode deixar pronto você já pode adiantar o processo como por exemplo fazer todas as casquinhas porque elas prontas modeladas você pode guardar recheio outra coisa que você também já deixa pronto e aí sim quando vai entregar pro cliente no dia você vai lá recheia coloca o recheio da sua preferência que não precisa ser só esse creme de limão siciliano pode ser o outro recheio de chocolate que eu ensinei pode ser um brigadeiro pode ser creme pâtissier tudo o que você achar que combina e a fruta você também consegue mudar em vez de morango você conseguiria usar uva itália qualquer fruta que não tenha que cortar e ela solte água se você consegue colocá-la inteira como no caso do morango como no caso da uva é o ideal porque dessa forma ele não solta líquido ele não solta água e não corre o risco de azedar mas é claro que esse é o tipo de doce que tem uma validade muito curta você tem que entregar para o cliente e avisar que ele tem que consumir em pelo menos um dia então você tem que também rechear neste dia para que ele tenha prazo de consumo sem que a fruta azede ou sem que o chocolate amoleça porque né nós estamos no Brasil e o calor agora realmente chegou para valer então tenha cuidado somente com quando você faz para poder entregar para o cliente de resto é só você se organizar deixar as casquinhas de chocolate pronto quando decidir qual recheio que você vai usar também já deixe pronto e aí fica bem mais fácil então agora lembra que todas essas receitas que eu utilizei desde as técnicas de temperagem do chocolate o link vai estar na descrição as receitas dos recheios também e se você ficou com alguma dúvida pode usar o campo de comentários deixa a sua pergunta deixa a sua dúvida que assim que puder e o mais rápido que for possível eu mesma venho pessoalmente eu respondo cada uma delas mas sempre verifique o primeiro comentário que eu deixo fixado no topo da página porque ali eu posso deixar várias perguntas já respondidas e pode ser que a sua dúvida já esteja lá e eu espero que vocês tenham gostado eu desejo que todos tenham uma doce semana cuidem-se bem e até a próxima que a próxima é a próxima Obrigado.